Música Balada sertaneja, vamos cair nessa Eu tenho que te avisei que hoje artefesta Balada sertaneja, vamos cair nessa Eu tenho que te avisei que hoje artefesta Balada sertaneja, vamos cair nessa Eu tenho que te avisei que hoje artefesta Deixa a tristeza de lado, não fique aí parado Vem pra cá se divertir Quem tiver apaixonado ou estiver largado Aproveita pra sorrir Não é todo dia que a gente se encontra por aqui Vamos agitar e dançar, cantar ser feliz Balada sertaneja, vamos cair nessa Eu tenho que te avisei que hoje artefesta Balada sertaneja, vamos cair nessa Eu tenho que te avisei que hoje artefesta Bona, sampa! Bona, sampa! Bona, sampa! Bona, sampa! Everyone needs it, baby And I feel the same Didn't quite catch on me Hush, hush, hush Don't say a thing Let's see what the night will bring It might be everything Oh, it hurts when you're too blind to see Please don't read my mind I tell the truth to me Stand, stand, stand Look where we've been And where we are tonight Hate the sin, knock the sinner Out just after a glimmer of love And light deep inside Ooh, ooh, ooh I definitely need that And another breath more Can I sit on you Well, it hurts when it is And will do it I don't know O que é isso?